Com toda a sua equipe, fizemos uma revisão de tudo o que diz respeito a essa época de ouro das nossas relações, onde o Brasil e a Venezuela se encontravam cara a cara e se encontravam a partir de uma vontade comum. Vontade de construir uma América do Sul em paz, com prosperidade, com igualdade. E como isso foi estancado de um dia para o outro. Porque, amigo Lula, essa ideologização extrema das relações internacionais é hoje um fenômeno que consiste na aplicação de fórmulas extremistas que vão para a direita e busca qualificar as relações, dividindo-as e atropelando. E a Venezuela teve a aplicação desse modelo ideológico extremista e ainda está sendo aplicado. E isso foi com que, de repente, todas as portas, todas as janelas com o Brasil fossem fechadas. Todas elas. Ainda que fôssemos e sejamos países vizinhos. Países que se amam como povos. E hoje se abre uma nova época em termos de relações entre nossos povos e países. E nessa nova época, temos frente a nós a construção de um novo mapa de colaboração, cooperação conjunta que possa abranger a todas as áreas da economia, todas as áreas do comércio, a educação, a saúde, a cultura, a agricultura e que possa abranger, além disso, as áreas de um relacionamento horizontal entre os povos. Permitindo, assim, um diálogo franco, direto e permanente entre os governos do Brasil e da Venezuela. Bem como entre todos os governos da América do Sul. E para isso, nós estamos preparados.